Você me conheceu Já que se mudar aqui pro interior Deixo o carro na garagem Pra andar de manga, larga machador O pragueiro, o chanel, deu lugar com o chapéu Achei a esterra, a unha de gel A dor de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o carro A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira No cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu Achei a esterra, a unha de gel A dor de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o carro A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A boiadeira chegou, bebê!